O presidente Petoró vem hoje comunicar oficialmente a todos os petoroenses o primeiro caso da Covid-19. Fomos informados pela Secretaria Municipal de Saúde que foi testado positivo, o primeiro caso, e por isso peço a todos os petoroenses que obedeçamos as orientações do Ministério da Saúde que a gente fique em casa para não ser propagado esse vírus, porque nós estamos num tempo de pandemia. Portanto, se precisarmos sair de casa, vamos usar a máscara, vamos nos prevenir para que a gente não propague esse vírus. Portanto, peço a compreensão de todos os petoroenses. E unidos em oração, vamos ficar firmes para combater essa doença que está muito forte em todo o nosso Brasil, em toda a nossa região. Mas confiamos em Deus e Deus nos livrará desse mal.